Música Voltamos com o Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. O convidado de hoje é o vereador do DC, Valmir, do Parque Meia Lua. Bom, Valmir, vamos começar esse segundo bloco falando de duas ocupações que aconteceram também em Jacarei nos últimos meses. Algumas ainda continuam. Primeiro eu queria falar com o senhor sobre a comunidade do Lagoa Azul 2. Como é que o senhor está vendo essa situação dos moradores de lá? Como é que o senhor está participando desse movimento deles também? Olha, eles fizeram uma ocupação lá na Lagoa Azul em 2016. Porque realmente esse pessoal, a maior parte dele tem a inscrição na Prolar. E nada saiu. Existia uma área lá, de um areeiro, que tirou a areia lá e deixou a cava de areia lá. Mas nessa cava de areia existe o restante de terreno. O que que eles fizeram? Eles entraram na área lá, ocuparam a área, porque não tinham o sonho de pagar aluguel mais. Porque pagar aluguel é a coisa mais triste do mundo. Então, a falta de emprego que foi, não existiu em 2016. E está até agora a falta de emprego. O que que tem? O cara era ser despejado com as famílias. Aí eles fizeram em 2016. Em 2017, eu estive lá no Parque Minha Lua. No dia 3 de 2017, eu estive também acompanhando, do dia 3 cheguei lá, acompanhando os rinões deles e estou até hoje. Então, nós vamos fazer rinões lá em mês e mês. Lá na Lagoa Azul. E nós estamos tentando fazer que aquele pessoal fique naquele local. Eu já conversei com o prefeito, não tem aonde eles irem, não tem área e aquela área ali estão nela. Se Deus ajudar, o que acontece deles ficarem lá, o que que acontece? A Lagoa Azul, ela cresce mais. Ela tem outro crescimento. Porque já vai asfaltar do Parque Minha Lua lá, então nós temos que ter o crescimento ali. E aquele povo ali, são mais do Parque Minha Lua. É aonde que morava com pai e mãe, é aonde que foi despejado, é aonde que eles fizeram a inscrição. Com a esperança de sair a casinha para eles até hoje, e eles entraram lá. Realmente, que estão muito satisfeitos lá. Porque além de morar em barraco, não é fácil morar em barraco. Mas é melhor do que pagar aluguel e ter dor de cabeça. Todo dia, o inquilino está falando, olha, o proprietário do terreno está falando, olha, preciso sair, eu preciso receber. E ele não tem aonde receber. E lá, pelo menos ninguém está. Ele está numa boa ali, com a família dele. É chato a gente falar isso. É triste morar em barraco. Mas a situação do nosso país é essa. Quem não morar em barraco, não vai ter uma casa própria daqui uns anos para o filho. Então, ele tem que enfrentar a situação na cidade de Jacarei e todo o Brasil aí, conforme todo mundo vê. Existe muita resistência desses moradores em sair desse local e também da prefeitura em sentar para conversar com eles, para explicar a situação. Porque como o senhor falou, a crise que teve no país, né, uns três anos atrás, dois anos atrás, deixou muita gente sem emprego, sem dinheiro. E acontece esse tipo de coisa. Mas os moradores também são bem resistentes em abandonar aquela área, porque também não tem onde ir, né? Eles não tem onde ir. E aí também, o proprietário não entrou com a retegação de posse. A prefeitura, se ela tem que manifestar, é quando o proprietário entra com a retegação de posse. Eles têm que vir na porta da prefeitura. Mas se não entrou com a retegação de posse, prefeito e nem verador nem fazer nada. Realmente, o verador tem que fiscalizar e acompanhar esse movimento, porque é um movimento que o verador tem que acompanhar mesmo. Que elege o verador na cidade de Jacareí, ele elege para todos. Não fazer coisa errada. Mas isso é importante acompanhar a família carente. Porque sem o verador também, o prefeito não atende. Então tem que ser atendido com o verador ali, para estar acompanhando também esse pessoal do sem teto. E o Parque Minha Lua é um bairro muito grande. E além disso ainda, existe lá no Parque Minha Lua, ainda existe o seguinte, tem 16 mil pessoas inscritas na ProLar. Se esses 16 mil pessoas inscritas na ProLar tivessem coragem de entrar em uma área da cidade de Jacareí, ia dar muito trabalho para a prefeitura da cidade. Porque eu acho que a pessoa não tem que ter promessa, tem que fazer alguma coisa. E o governo do estado faz muito tempo que não faz nada na cidade de Jacareí. Quem sabe com esse governo que nós estamos aí, que é o Dori, que foi a proposta de Casa Popular, quem sabe que Jacareí vai ser, nós vamos cobrar, nós viradores vamos cobrar. Quem sabe que vai ser beneficiado em Casa Popular no nosso município. E tem outra situação também semelhante de ocupação, que já se arrasta faz alguns meses, que é o pessoal do Coração Valente. Que inclusive eles chegaram a vir até a Câmara, os 13 vereadores se reuniram com esse pessoal lá no auditório. Eles reivindicam também casas para morar. O senhor acompanhou, foi até lá, viu a situação do pessoal. Como é que o senhor também analisa essa situação e se o senhor vê semelhança com esse Quilombo Coração Valente com a da Lagoa Azul? Olha, nós acompanhamos, eu estive lá no assentamento dele, lá no Baladouro, eu acompanhei lá no quartel, a saída deles, que é a retagação de posse. Eles estiveram na Câmara Municipal, fizemos a reunião aqui, saímos daqui, estivemos em São Paulo, o prefeito esteve junto lá com o secretário de desenvolvimento lá, da habitação, nós também estivemos em São Paulo, tivemos outra reunião com ele lá na Coração Valente, lá. A retagação de posse, eles não conseguiram ficar lá, porque o proprietário entrou com a retagação de posse. Lá tinha mais ou menos dois mil barracos, até casa de broco, que eu vi lá, tirei até foto. Hoje eles estão no Bandeira Branca, se não me engano, já entraram com a retagação de posse de novo, e eles vão ficando assim, andando para todo lado. Porque a situação é essa, eles não têm onde ir. Agora, lá no lado do Baladouro, tinha muito barracos, eles voltaram para as casas dele, casa de parente, casa de sogro, sogra, pai e mãe. Só que aqui na Bandeira Branca, existe 40 famílias. Eu ainda não fui lá, mas tinha 40 famílias. Então eles estiveram aqui na porta da prefeitura, inclusive nós temos a reunião com o prefeito, às duas horas da tarde, e a gente vai reunir para ver o que pode fazer. Mas eles estão para ser inscritos, já está programado, que está escrito no CDHU. Agora, não sabe quando que sai, aí se diz o vereador Valmir. Aí é só por Deus. E fora essas ocupações, do Lagoa Azul, Coração Valente, fora isso, ainda tem a situação dos bairros que estão irregulares na cidade. Um exemplo é o Rio Cumprido, que faz anos que espera essa documentação, burocracia e não consegue regularizar. O senhor também acompanha a situação desses bairros irregulares? Como é que o senhor conversa com os moradores? Como é que é esse contato? Não é só o Rio Cumprido, tem 22 bairros irregulares. Esses dois 22 bairros irregulares, que vão ser regularizados agora, pelo projeto que nós estamos votando aí, vão ser regularizados pela Prolar. Ela é que tem a obrigação de fazer isso aí. E aí nós estamos tentando conversar com a Prolar também, a presidenta da Prolar, para regularizar. Porque o povo quer que seja regularizado. Para ele também pagar imposto. Porque não é justo nós pagar imposto e eles não pagar. E esses 22 bairros da cidade de Jacareí, se regularizar ele, a renda da cidade hoje vai dar mais. Porque eles querem pagar imposto. Só que eles não pagam, não é regularizado. E aí tem um projeto que é o seguinte, desde o tamanho que for o terreno que você tiver, vai dar a escritura e você vai ser regularizado e vai pagar imposto. Porque Rio Cumprido, lá tem supermercado, lá tem bar. Outros bairros também, tem bar, tem supermercado. Só que eles não pagam, não é porque eles não querem pagar. Eles não pagam porque não é regularizado. Então, se o prefeito, junto com a Prolar, Fundação Prolar, regularizar esses bairros aí, eles vão ficar contentes. E o povo da Jacareí também vai ficar muito contentes, porque eles vão ajudar, contribuir com a renda da nossa cidade de Jacareí. Inclusive, teve, o pessoal da Prolar teve aqui na Câmara, os vereadores se reuniram com o pessoal da Prolar para a Prolar explicar o projeto, as diferenças. Tem várias minúcias no projeto, que não pode, a medição tem que ser só de um terreno, não pode ser de outro terreno, tem o proprietário também. Essa vinda da Prolar aqui serviu também para os vereadores entenderem um pouco mais sobre o projeto. Realmente foi entendido assim, desde o tamanho que tiver o terreno. Se tiver 200 metros, tem. Se tiver 40 metros, tem. Vai ser regularizado daquele jeito que está ali. Porque não dá para mexer com isso aí. Não dá para ter 10 metros para lá, 5 metros para cá. Então, não dá. Do jeito que está, vai ser regularizado. Aí, nós vamos botar o projeto assim, e a Prolar vai regularizar esse terreno, e vai deixar o pessoal no mesmo local, que não vai deixar na área de risco. Mas o resto vai ter que deixar. Porque o Rio Cumprido é um bairro muito grande, e também tem vários bairros, tem a Vila Ita 1, 2, 3, tem a Lagoa Azul, que deu agora 180 documentos, entendeu? Tem o Jardim Conquista, que fizeram as casas menos de 125 metros quadrados, entendeu? Aí, aconteceu várias coisas na cidade de Acreia e Acreia. E agora, com o Isaías Santana e a Prolar, e com os vereadores, a gente vai tentar votar o projeto, e a gente vai votar esse projeto e vai regularizar os bairros. Aí, o povo vai ficar contente também com isso, quem vai receber a escritura, e também a população do Jardim Conquista, que vai gerar mais renda para a cidade, e eles pagaram o PTU. Tem um outro assunto agora, falando mais sobre infraestrutura das vias da cidade, que é a sua luta de reclamações por mais lombadas em algumas ruas de Acreia, que podem até evitar acidentes em alguns bairros. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Também é um assunto que o senhor recorrentemente fala na sessão, né? Olha, a verdade é a seguinte, vamos começar pelo Parque Menor. É um lugar baixo, prano, o cara corre tanto que ele quer, aí fizemos lá 14 lombadas, aí não fizeram mais. Então, existe a Rua 3, Rua 17, a Rua Taquiota, que precisa disso aí. E precisa de várias lombadas também no Jardim Conquista, e na Lagoa Azul não precisa, porque não tem asfalto, mas o que fizer vai ter que fazer esse lombado. E também, o que eu quero chamar mais atenção aqui, é quando você vem do Secap, existe um senhor lá, que ele tem problema na vista, ele tem que passar naquele local, e já pedimos lombada, já fizemos reportagem com ele, e até hoje não fez a lombada. E é vários lugares da cidade de Rio que tem que ter lombada. Não adianta ter esse, 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 o cara vem e passa com tudo. Aqui na, aqui no lado do Jardim Florida aqui, já teve aqui três acidentes, três mortes, na faixa. Então, se tem a lombada e a faixa, eu quero ver o carro passar embalado ali, pegar uma senhora aí, ou um senhor que está ali de idade passando ali, uma criança com a mãe passando ali. Então, quando faz a lombada, faz a lombada e faz a faixa. O carro não vai avançar de qualquer jeito ali. E nesse farol, talvez o cara vai passar com o carro, o cara não está ali, o carro não é dele mesmo, deixa a multa correr, e passa e acontece o acidente. Mas a cidade de Jacarei hoje, ela precisa mais lombada na cidade. E parou. Parou-se a lombada? Não sei porquê. Porque parou, mas a gente vai cobrar o secretário de mobilidade urbana para ele fazer, e o NECO, para ele fazer mais lombada na cidade, que o povo não aguenta mais sem lombada. É, porque eu lembro até uma... O senhor, uma sessão, alguns meses atrás, subiu na tribuna de forma incisiva, até cobrando o prefeito, falando que o senhor tinha falado, durante a campanha, que o prefeito tinha prometido as suas lombadas, e o prefeito não tinha feito ainda. O senhor cobrou com veemência o Isaías para ele fazer mesmo o lombado, que estava precisando, porque os moradores estavam cobrando o senhor também, né? É, realmente era o Parque Minha Lua, né? Né? Essa lombada. Aí o que acontece, que aí, nesse... Eu estava cobrando, estava cobrando. Aí depois que o carro acidentou um amigo meu lá, aí eu vim para a tribuna e falei que eles têm que sair mais da cadeira e trabalhar. Porque na cadeira, não tem trabalho. Cadeira, eles têm que estar para a rua. Eu falei que era o secretário Neco e também o Mobilidade Urbana, o Edir Guedes. Eles têm que ir para o bairro, ver a situação, e ver a situação que o povo... Porque o vereador é muito cobrado. Então, se o vereador é cobrado, tem que cobrar também o prefeito e também tem que cobrar o secretário. Mas aí o Isaías, conversando com eles, já na outra sexta-feira, fez lá no Parque Minha Lua, as 14 de Lombada, mas existe mais para fazer lá que o povo cobra mais ainda. E fora daquilo ali, tem mais bairro da cidade que eu vou, porque eu sou um vereador e que não paro de andar em bairro. Não é só época da eleição, acho que o vereador tem que estar em todos os bairros da cidade, porque quatro anos ele tem que estar fiscalizando. Fiscalizando, trazendo os problemas e protocolando no gabinete e mandando para a prefeitura e para os órgãos competentes da cidade. Então, o meu trabalho de vereador Valmir do Parque Minha Lua é esse. É chegar aqui dez para as oito, quando der nove horas, atendo o pessoal até nove horas, depois das nove, eu vou para os bairros com dois assessores e fica duas assessoras a meio aqui, um estagiário. E vou para a rua. Eu acho que a rua, o povo tem que ver o vereador na rua. Não é dizer, nem marcar aqui para vir aqui na Câmara para falar com o vereador. Não tem que marcar nada. Eu acho que ele tem que marcar e com advogado. Mas com o vereador, o vereador, eles pagam, será do vereador, o vereador tem que atender ele. Se está aqui, não está, chama ele para ser atendido. Mas o meu trabalho de vereador Valmir do Parque Minha Lua é andar para os bairros para ficar junto com o povo. Porque só assim a gente vai fazer uma cidade de acaré melhor do Vale do Paraíba. Para a gente encerrar então o nosso programa, a gente agora, em 2019, a gente falou muito no primeiro bloco sobre esse empréstimo que vai vir aí de 240 milhões de reais e as obras que vão ser feitas aqui. Mas para 2019, quais são as suas expectativas em relação à infraestrutura da Prefeitura? Se o senhor tivesse que elencar uma prioridade que o prefeito deva mergulhar fundo e trabalhar nessa prioridade, qual seria essa prioridade que o senhor vê para Jacareí para 2019? Olha, eu acho que para 2019 realmente o povo precisa da saúde. Porque a saúde dói para a pessoa. Precisa fazer uma cirurgia, precisa passar por um médico, precisa a saúde é a melhor coisa do mundo. Tudo pode ser feito. Faltou saúde na cidade, o povo vai ficar cobrando. Eu sou muito cobrado também porque eu vou muito exposto ao médico e convivo no Parque Minha Lua 24 horas, eu sei como é que é a situação. Mas eu acredito em Isaías Santana, que esse empréstimo da cidade de Jacareí ele vai fazer todas as obras, não pode ficar. E eu vou fiscalizar. Não é porque eu botei no projeto que eu não vou fiscalizar. Eu acredito que esse empréstimo da cidade de Jacareí vai ser uma das melhores cidades do Vale do Paraíba. É, porque os vereadores assim que esses montantes de dinheiro foram chegando e as obras começarem a serem feitas, o papel dos vereadores aqui vai ser muito importante para fiscalizar se o dinheiro está sendo bem usado, se está sendo direcionado para determinada obra mesmo. É um trabalho relevante, né? Isso é o trabalho do vereador. Ele tem que ir no local, igual eu faço, apontar com o dedo lá o que está fazendo e trazer sem mostrar na TV. Porque o vereador que não acompanha a obra e fica na tribuna falando, para mim, ele é um vereador fraco. Vereador que está só no Facebook, só manda recado pelo Facebook e você não pode fazer. O povo, talvez o cara venha para a tribuna e não mostre onde que vai e o povo fica acreditando. Eu, o vereador Valmir do Parque Malu, que tem três mandatos aqui, eu quero honrar o dinheiro que eu ganho do povo. Porque o vereador não ganha mal. e eu sempre eu bato pesado aí na tribuna. Vereador não tem que ter dois empregos. Vereador tem que ter um emprego só. Porque o vereador, ele está fiscalizando o prefeito, está fiscalizando as obras da prefeitura e se ele tiver dois empregos, ele não tem tempo de fiscalizar. Então ele tem que ter um emprego só igual eu faço. Divide ter uma lei de vereador ser eleito, mas ele ficar na Câmara Municipal e andar para os bairros, não ter outro emprego na cidade. Eu acho errado isso. população, abra o olho. Se vocês, abram o olho, porque daqui a pouco eles vão entrar no seu caso e vão pedir voto ainda. Abra o olho e fique esperto. Nós são 13 vereadores na cidade de Acaraí. Quem manda na cidade de Acaraí não é o prefeito, sabia? Quem manda na cidade de Acaraí é os vereadores, são 13. Nós somos a força maior da nossa cidade de Acaraí. Está certo. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que quero agradecer a vocês, Rodrigo, aqui, os funcionários da Câmara, porque é muito interessante a gente dar umas entrevistas assim, para aparecer a fala do vereador, o trabalho do vereador, e também agradecer pelo trabalho que essa TV Câmara tem feito em Acaraí e o Vale Paraíba. Só assina e chegamos lá. Com as notícias que chegam na porta de sua casa é só ligar no 61.4 que vai ver lá os vereadores falando e vai ver também o vereador Valmir dando esse depoimento maravilhoso aqui na Câmara Municipal. Está certo. Obrigado pela sua entrevista. O Espaço Parlamentar fica por aqui e você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí à TV Pública da Cidade. A TV Pública da Cidade